Foi próximo das 9 horas da manhã do domingo entre o distrito de Vila Paraíso e a cidade de São João. Segundo informações da polícia, um caminhão que havia carregado em uma indústria no município de dois vizinhos, trafegava pela rodovia, quando na curva após a comunidade de distrito Vila Paraíso, sentido São João, a carga de frango pendeu no container para o lado esquerdo, fazendo com que o caminhão atravessasse a pista e viesse a tombar. A cabine do caminhão ficou bastante danificada, mas o container não sofreu danos. Foi utilizado outro caminhão para bloquear a abertura do container e também a empresa responsável pelo veículo solicitou os serviços de uma empresa de segurança escolta armada para evitar um possível saque, já que houve grande aglomeração de pessoas no local. A Polícia Rodoviária Estadual, posto de Chopinzinho, registrou a ocorrência e contou com o apoio da equipe da Polícia Militar de São João. O motorista estava sozinho e não se feriu com gravidade.